Olha aí pessoal, esse aqui eu tinha que filmar, eu tenho que filmar na verdade pelo seguinte O cliente trouxe essa máquina, é um Dell 3421 É o PG33, né? P33G Dell P33G, máquina bem comum, tá? É o famoso da chapinha, cadê? Eu acabei de colocar uma aqui que tinha caído Liguei fora Liguei fora já O famoso da chapinha, né? Que fica as chapinhas que caem, certo? Já tirou aqui, já tinha uma solta inclusive Pra eu saber que é esse, viu? E5 E5? Isso que é isso Esse aqui eu tinha que filmar, galera, porque esse aqui é... Assim, eu sinceramente, como técnico, acho bem desnecessário Mas o cliente fala, a gente vai fazer, né? Bom, a máquina, ela está funcionando, ela já foi mexida É... ali, ó, derreteram ali o plástico Certamente a BIOS foi feita dele É comum esse modelo da Defeite BIOS, tá? A máquina tá funcionando, tem um GPU dedicado, como dá pra ver ali E o cliente trouxe pra gente a máquina funcionando pra trocar o processador Processador tipo solda BGA A máquina é um i5 E certo... eu não sei qual que é aquele ali Mas certamente é um i7 Já tá rebalado, já? Já Já tá renovo, né? É Tá? Trouxe um processador ali pra gente trocar Por que que eu acho... Assim, tecnicamente falando, eu acho um risco muito grande Já falei várias vezes O risco de fazer solda BGA é grande O chip queimar, o chip ceder Tá? Isso acontece É... aqui na loja dificilmente acontece Do chip dá problema Mas a gente sempre tem que considerar esse risco E perder a máquina por conta disso Por conta de poucos... Pouco nível de processamento maior Eu acho desnecessário Mas a gente vai fazer A máquina tá funcionando A gente já falou pro cliente, já assumiu Falou pra ele, ó Isso aqui é o seguinte Se por acaso der algum problema A gente não responsabiliza O chip queimar não responsabiliza Vamos trocar e tudo Mas eu realmente precisava filmar isso aqui, tá? Já tá tirando ali A Mariana vai fazer agora Vai tirar um, limpar a placa E soldar o outro, tá? Esse aqui, talvez eu fique com ele Se tudo funcionar Se o outro funcionar, belezinha Certo? E outra coisa Não tem como dar garantia Esse aqui é novo, né? Pelo jeito é novo Mas não tem como a gente saber Se ele realmente está funcionando Porque esse processador Não tem nem capacitor em cima Pra gente saber Tem embaixo Mas também a gente não tem medição dele Que eu saiba Ninguém tem medição dele, tá? Então não tem como saber Se ele tá bom Vai que a pessoa importou ele E é um processador com problema já É um processador marreta Vai saber, né? Mas vamos lá A gente vai fazer a troca desse processador Que é um processador bem emblemático, né? E bem problemático também E mostra aí o resultado depois Fazendo a retirada do processador Processador I5 O outro processador já tá ali no ultrassom Ele ainda tá limpando ele aqui Mesmo sendo novo, né? Tirar gordura, essas coisas que fica Achei inteligente Eu nem... Na verdade eu nem teria colocado ali Pra falar a verdade Mas é uma boa colocar ele ali Acompanhar, retirar Tá quase na hora de retirar já Já pré-aqueceu Já tá subindo a rampa ali Pra fazer a retirada dele Tá subindo a rampa ali Tá subindo a rampa ali Tomar muito cuidado nessa parte da pinça Porque a pinça sim pode arrancar a trilha Tá? Então tem que ver se despregou ali Se tá ok Saiu fácil Tirado A Mariana vai fazer toda a limpeza Da placa O outro chip já terminou no ultrassom ali Se eu consigo pegar o chip aqui O chip tá aqui Esse aqui é o processador I5, tá? Que tava na máquina Mariana já alinhou o processador novo Terminou a limpeza dele Com o ultrassom ali Esse processador ele tem um... Ele é um pouco torto, né? Ele tem uma curvatura no meio dele Vou pegar o outro aqui Esse aí ele deve ser o free, né? É, com certeza Ó, não sei se vai dar pra focar Mas ele é um pouco torto Ele sobe um pouquinho, tá? E o novo também está assim Certo? Isso aí é... Vou colocar um defeito dele Mas é... Tem isso como característica, tá? Então começou o processo de soldar aqui agora Não vai dar pra filmar ali Mas... Vou soldar aí Eu mostro depois Assim que concluir, tá? Começou aqui agora o processo Beleza? Concluiu Eu já mostro pra vocês Troca do processador Creio eu que seja um inseto A gente nem olhou na verdade A gente trouxe A máquina, né? E trouxe o processador solto Que ele deve ter importado Provavelmente Olha aí, pessoal Problemas Ao trocar... Ao trocar do processador Como eu falei É um procedimento complicado O chip ele veio original É... Ou seja Esferas LED-free Né? Porque já não vem LED demais E... Por conta disso Não ficou muito bem soldado Esse chip Né? Esse processador Como eu falei E mostrei agora um pouco No vídeo pra vocês Ele tem um certo Ele está um pouco envergado, né? E o original também Ele veio assim Com esfera dura Que é a esfera LED-free É uma esfera mais dura Fica mais difícil ainda Mariana fez a soldagem A máquina liga Mas ela avisa como se não houvesse processador Por quê? Porque não ficou muito bem soldado Tá? Por conta das esferas Mesmo usando o perfil correto Usando o perfil que a gente usa Quando é LED-free Que eu já mostrei em alguns vídeos R-Balling Que eu já usei LED-free Mas mesmo assim Pela qualidade do processador Pela qualidade das esferas Que estavam até foscas, né? Acabou que a gente está em processo agora De tirar Tirar o processador de novo Fazer o R-Balling Esse é o processador de novo Com esfera LED-free E soldar novamente Tá? Acréscimo de valor disso aqui Não tem Tá? Não vai ter acréscimo de valor É pra resolver o problema Cobrer um valor específico Pra fazer o R-Balling Pra fazer o R-Balling Não, pra fazer o Re-Chip só Que era só tirar Limpar a placa e soldar Mas não vai ter acréscimo nenhum Pro cliente Certo? Pra tentar resolver Isso aí pro cliente A Mariana vai tirar Tem processo de pré-aquecimento aqui Ela vai tirar o chip de novo Que está com as esferas LED-free E colocar a esfera LED Tá? Pra poder soldar novamente E ver se resolve Torcer o processador Não dá problema Aliás, a gente nem sabe Se ele tem problema ou não Porque como eu disse Não tem como medir Mas torcer pra que isso Não seja um empecilho Pra soldar novamente Olha aí Continuação do Dell Do P31 ou 33G É... A placa é essa aqui Vou mostrar a placa É mais fácil A DOE 40HSW DDR3MB 1, 2, 3 1, 2, 1, 4 Traço 1 VF0MH É... A Mariana já limpou Os pads do processador Que ela teve que tirar de novo Como eu disse agora Já fez o ribalem Do processador Certo? Está fazendo a limpeza agora Agora sim Fez com LED-free Desculpa Com LED LED-free é o que veio O processador antigo Está aqui ainda Tá? Torcei pra agora dar certo aí E poder entregar isso aí Para o cliente Sem nenhum problema Olha aí pessoal Concluiu Dell Troca do processador Tá? O processador que foi colocado aqui Agora que a gente está vendo É o i7 O cliente saiu de um i5 Para um i7 Certo? Essa foi a atualização Lembrando que Foi feito O rechip Nós trocamos o chip É... E o chip não ficou Muito bem soldado Por conta das esferas LED-free Que vieram originais Certamente como eu disse Ele deve ter importado esse chip De toda forma Se não importou Se ele comprou aqui no Brasil O fornecedor dele Importou de alguma forma Porque aqui no Brasil Não tem esse chip Não fornece desse chip Então Foi feita a substituição do chip Já ligou Claro que a gente vai efetuar Alguns testes A Mariana Quando a solda Não foi completada Quando não foi feita Com sucesso Tirou novamente Refez o BGA Com esfera LED E depois soldou de novo O chip aguentou Resistiu Mas eu sempre digo Uma galera me pergunta Sobre troca de processador Quando é BGA Tem como? Sim Tem como fazer Claro Depende do modelo Alguns modelos estariam de série Estariam de linha Já É difícil encontrar Tem como fazer Só que o risco é grande Nesse caso aqui Foram dois Rebalings O original E o que foi feito aqui na loja Para poder funcionar Resolveu? Funcionou? Sim Só porque Existe o risco Sempre Detalhe sobre isso aqui Vai uma dica Para a galera Nem a Mariana Nem o Robson Nem a Mariana E nem o Renato Tinham visto esse problema Acho que o Robson Sua máquina não ligou mais E a Mariana me falou Coloquei o dissipador E a máquina Não ligou E eu já tive problema Há um tempo atrás Há um bom tempo atrás Sobre Esse mesmo sintoma Você também nunca ouviu não Robson? Não Eu também tive esse problema Você já teve esse problema? O Robson já sabia desse problema O nome do Robson é Robs Aparecido Ele gosta Então é o seguinte Como eu estava dizendo A máquina não ligou E eu tive problema já Com isso Na pasta térmica Não é o dissipador em si Até porque Como eu mostrei Nesse mesmo vídeo Esse processador Não tem nem capacitor em cima Fuga também Não pode ter Impossível ter fuga Em cima de um processador Com o capsulamento fechado Senão ele nem ligaria Então Mas eu tive esse problema já De colocou a pasta térmica A máquina não liga Na época Quando eu fiz Eu não lembro se foi notebook Ou não Mas quando isso aconteceu Eu coloquei a pasta térmica Branca Que eu ainda tinha aqui na loja Hoje em dia eu nem tenho mais Eu acho Data perdida por aqui Coloquei a pasta térmica Branca E voltou a ligar Eu achava que era um problema No dissipador também E esse aqui foi o mesmo caso Mariana então Tirou de novo Desmontou de novo Estava parcialmente montado só Mas tirou de novo a placa Tirou o dissipador Limpou a pasta térmica Do dissipador E do processador E a máquina ligou Com o dissipador Mas sem pasta térmica Então a gente tinha Uma outra bisnaga De outra marca De pasta térmica Colocou E funcionou Claro que não deixou Sem pasta térmica Dá pra deixar o alerta aí Porque tem gente Que não Acaba não entendendo isso aí Ela trocou a pasta térmica Outro detalhe Não é a minha pasta térmica Com problema Tá Que tá aguada Isso não tem nada a ver Com pasta térmica Tanto que quando eu fiz Esse procedimento Na época Que aconteceu esse mesmo problema Era outro fornecedor Outra pasta térmica Não tem relação nenhuma Desse problema Que eu já tive no passado Pra esse aqui agora Tá Então sim De verdade Não sei Se alguém souber E quiser comentar aí Eu agradeço Mas já aconteceu isso Mas já aconteceu isso comigo E fica uma dica aí As vezes monta São pequenos detalhes Essa é uma grande diferença Entre técnico E a pessoa que tá só Tentando arrumar um equipamento São pequenas diferenças Pequenos detalhes Que se não prestar atenção Acaba ser condena a placa Condena o processador Condena a máquina inteira Porque não prestou atenção Em um detalhe O defeito Era simplesmente a pasta térmica Que não permitiu ligar Depois soldado o processador Já tá com a outra pasta térmica Já tá parcialmente montado Eu parei só pra gravar E mostrar isso aqui Tá respondendo normal Deixa eu até reinserir aqui Aperta o dedo pra mim Renato, por favor Ele demora um pouco Pra dar imagem Vai atualizar a BIOS também A BIOS tá a 8 Como deu pra ver ali Mas vai fazer a atualização Dela também Colocar a versão mais atual Ligando Ele tá sem o HD O HD tá aqui ainda Tá Ele tá ligando Dando imagem Beleza Vou encerrar isso aqui Com o concluído já Acho que não vou mostrar ele mais A explicação ficou bem completa aí E uma simples troca de processador O trabalho que deu Olha aí pessoal Vou finalizar Agora Definitivamente o Dell Foi a troca do processador Isso aqui foi o que eu postei no Instagram Viu? Que a galera ficou tentando saber O que que era É... O que eu postei lá Por que que tava tirando O processador de uma máquina Que tava funcionando Quem falou que era pra upgrade Acertou Tá Foi feito um upgrade nele Saiu de 1.5 Detalhe né Ele saiu de 1.5 Quarta geração 2.6 GHz Pra 1.7 Quarta geração 2.8 GHz Máquina com 12 GB de memória 3.6 GHz 3.6 GHz 4.6 GHz 5.6 GHz